Cheguei no pico pra você ganhar dinheiro Um braizão aí Essa aqui vocês gostam Vamos lá ver? Essa aqui é mais organizada aí Olha nas cor Aqui ninguém sofre Essa vai aninha aí de 5 Entra lá pra ver E aí E aí E aí E aí E aí E a qualidade Tem que garimpar para mim, tem que garimpar as ampargatas 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 E aí, porque tem Masculina, feminina Muita coisa, hein? As do Mickey Do Pantera E aí, pra quem tem pet, não Se tá caro não, filho Vai dar oportunidade, hein? Eu tô aí a escolha, família Um preço pra mim usar Pra negar, véia Vamos pro pivete Gastando pouco, pouco, pouco Não dá nem o preço de uma no shopping Vou levar três Das bagaceiras Aqui é o lugar, ó Tem loja ali, tem loja aqui do lado Lá na frente tem mais Aqui é tudo no varejo também Mas também tem atacado, né? Mas, como que vamos? Tchau